Experts, esse recado é pra você, pensem como empreendedores, a primeira coisa que você tem que investigar é o seguinte, cara, o interesse do coprodutor está alinhado com os meus interesses? Por que a gente vê muito, expert e coprodutor? O expert, o que ele quer? Ele quer vender, ele quer pôr dinheiro no bolso, ele quer crescer o business dele, mas ele tem que pagar as coisas, ele tem que pagar a vida, etc. Muitas vezes o coprodutor, ele não é esse o interesse dele, é muito louco isso, o interesse dele é fazer a formuleta, ser bem sucedido na formuleta, pra entrar no grupo, pra ser palestrante no evento A, pra receber a plaquinha B, pra ser aceito no grupo C. Isso gera um conflito de business, bizarro, e a gente já viu vários caras com muita autoridade, 100 mil, 200 mil, 1 milhão de seguidores, fazer a tal da formuleta, e se dá muito mal, porque a formuleta pra ele não era a melhor solução pro momento dele. Música Música